Centenas de manifestantes voltaram a desafiar a polícia na cidade de Ferguson, nos Estados Unidos, na madrugada desta quarta-feira. Pelo segundo dia seguido, os protestos ocorreram pela decisão do grande júri de St. Louis de não indiciar o policial branco Darren Wilson pela morte do jovem negro Michael Brown. Após os distúrbios de segunda-feira, quando mais de 80 pessoas foram detidas, a multidão se concentrou na noite de terça em frente ao distrito policial de Ferguson. A unidade foi protegida com grades e barricadas de concreto na avenida South Florida Sun, no centro da cidade. Com medida de segurança, mais de 2 mil membros da Guarda Nacional e de outras forças foram enviados para Ferguson, a cidade de pouco mais de 20 mil habitantes, com maioria de origem afro-americana, fica nos arredores de St. Louis, no estado do Missouri. Pelo menos 3 pessoas foram detidas. Os manifestantes se concentraram em frente ao distrito policial, gritando palavras de ordem e mostrando cartazes contra os oficiais. Apesar de não terem ocorrido atos de vandalismo tão graves como na segunda-feira, um grupo danificou e virou uma viatura da polícia perto da sede da prefeitura. Os agentes reagiram com gás lacrimogênio para dispersar os manifestantes, alguns deles com máscaras de proteção. A polícia não pretende agir de forma dura para reprimir os protestos e indica aos manifestantes que fiquem nas calçadas, onde os atos podem ser realizados de forma pacífica. Fora do centro da cidade, várias estradas foram interditadas e isoladas por veículos das forças de segurança, enquanto bares, restaurantes e lojas de conveniência fecharam suas portas. Além de Ferguson, os protestos se espalharam por todo o território americano. Atos foram registrados em 170 cidades de 37 estados diferentes, onde milhares de pessoas interditaram estradas e pontes para pedir justiça. Washington, Nova York, Los Angeles, Atlanta, Boston, Philadelphia, Auckland e Seattle foram as cidades onde aconteceram as maiores concentrações. Elas se desenvolveram de forma majoritariamente pacífica, salvo por alguns incidentes isolados e detenções. Não há um balanço oficial, mas a polícia de Atlanta informou que deteve 21 pessoas nesta terça-feira, enquanto na Times Square, no centro de Nova York, também ocorreram várias detenções. Responsável pela morte do jovem Michael Brown, em 9 de agosto, o oficial Darren Wilson quebrou o silêncio. Em entrevista para a rede ABC, ele afirmou que sente muito pelo ocorrido, mas está com a consciência tranquila e voltaria a agir do mesmo modo, já que o fez para salvar sua vida. Durante a entrevista, Wilson afirmou que pensava apenas em sobreviver durante o confronto com Brown. Ele foi inocentado porque não há provas suficientes para incriminá-lo pela morte do jovem de 18 anos. O assassinato vitimou um adolescente desarmado e em circunstâncias que ainda não foram esclarecidas. Wilson afirma que Brown o agrediu e tentou pegar sua arma, um relato que contradiz a versão de outras testemunhas, entre eles um amigo que acompanhava o jovem. Segundo essas testemunhas, Wilson disparou várias vezes contra Brown, quando este estava desarmado e com os braços levantados. O policial pode não ser mais incriminado pela via judicial local, mas é alvo de dois processos na Justiça Federal.